Bom dia, antes de começar o vídeo, tenho que falar uma coisa importante sobre o limitador de cima. Os primeiros dois, três dias, você deixa sem o limitador de cima das camas. Por quê? Porque se você deixar com o limitador de cima, vai acontecer o seguinte, as suas vacas não vão entrar. Vão ficar com medo daquele palanque que está em cima e não vão conseguir deitar nas camas. Se você deixar sem desde o início, vai aumentar muito a chance de suas vacas deitarem normalmente na cama. Com o limitador de cima, provavelmente elas não vão entrar. Se você tocar as vacas drentes ou deixar um dia e depois no outro dia tirar aquele limitador de cima, não vai funcionar direito. Por quê? Porque a maioria delas já vão estar com medo daquele palanque. Porque elas vão pensar, ó, lá eu não consigo ir deitar nas camas porque tem aquilo lá que me incomoda. Então, se você for fazer o sistema igual o meu, parecido mesmo, aquele outro sistema de cama diferente atrás, deixa sem o limitador de cima. Para evitar as vacas ficarem com medo e não deitar mais nas camas. De todas as suas vacas, da minha... deixa eu ver, eu tinha 28 vacas quando eu toquei aqui dentro mais ou menos. 27, 28. De 27, 28 vacas, 3 vacas deu problema. Uma deitava na pista, depois de um tempo ela começou a deitar nas camas. Outra não deitava na cama de jeito nenhum, eu tinha que deixar aqui na frente na pista de alimentação. E uma terceira vaca deitava com o ubre metade direto, metade fora. Então, tipo, eu deitava com o ubre na pista e a parte da frente das camas, tipo, só do ubre pra frente ela deitava dentro das camas. Então, isso aí foi um problema pra mim. Tanto que eu tive que vender essa vaca, tive que vender aquela que eu deitava fora e aquela outra que eu deitava na pista e depois começou a deitar direto e ela se acostumou. É, acho que era isso o recado principal que durou 2 minutos de vídeo. Então, agora, segue o vídeo. E antes de seguir o vídeo, comenta aí embaixo se tiver uma dúvida, se inscreve no canal e deixa um like. Eu nunca peço isso porque eu sempre esqueço. Então, agora, vamos lá pro vídeo. Bom dia, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre aqui o limitador, que um inscrito pediu e coisas, se tinha que ser fixo ou não. Então, eu vou gravar sobre isso daqui. Só mais pra esse inscrito, pra ele ter uma noção mais ou menos. Ah, aqui as vaquinhas, ó. O bom é ter vaca padrão pra não acontecer que nem aquela cabeça virada lá embaixo, ó. Ela é um pouco menor que as outras, então ela começou a deitar acostumada, se acostumou assim e... Tentemos fazer de tudo, mas ela não deita certa. Aqui, ó. Tem uma vaca jersey, ó. Ela deita certa. Só que tem umas outras vacas pequenininhas que não deitam certa igual ela. Olha, sobra um leito de espaço aqui na frente. Então, se um dia ela deitar um pouco mais pra frente, ela vai deitar com a bunda direto e vai estercar dentro das camas. A grande maioria das vacas fica bem certa assim fora. Então, elas não estercam o drento, mas ela é mal estercam o drento. É. O bom é ter vaca padrão e vaca grande, ó. Aquela segunda aí também é um pouquinho mais pequenininha, então ela fica um pouco mais pra drento. Então, é um pouquinho ruim. Às vezes acontece numa vaca e outra se cerca dentro da cama. Mas esse não é o tema do vídeo. Então, vamos voltar pro tema que é sobre o limitador. Vamos lá. Como é que foi feito aqui o limitador? Foi culpado um eucalipto rolysis que deve dar uns 15 de largura, mais ou menos. A ponta é mais fina, a parte de trás é porque é mais grossa. É um pouquinho pesado, mas nem tanto. Agora eu vou mostrar uma vaca saindo pra vocês verem como é que ela sai, pra ver como é que ele funciona bem. Vamos lá, vermelha. E a vaca levanta, ela sai fora, ela bate e sai fora. Essa aqui não bateu quase porque ela é gercinha, mas holandês que são um pouco maiores, elas batem o pescoço aqui. Bate o pescoço aqui embaixo, ali no que vocês viram, e saem fora das camas bem. Se você não botar o limitador, elas vão ficar em pé dentro das camas. Quando elas levantar, vão estercar aqui a parte. Então a importância do limitador é pra quando elas levantarem, elas já meio que saírem fora, pelo menos com as pernas de trás. Porque geralmente quando você mexe as vacas, elas estercam. E daí se você não colocar o limitador assim, um pouco pesado e coisa, elas vão levantar, vão ficar em pé dentro das camas e vão estercar bem aqui a parte. Então vai ser ruim pra tuas camas e pra qualidade das camas. Antes que alguém pergunte, as camas estão um pouco baixas de seragem? Sim, tinha que estar um pouquinho mais alta. Eu quero comprar a seragem, porque eu estou sem seragem. Então eu vou comprar a seragem e vou erguer um pouquinho mais. Pelo menos uns 5 centímetros a mais de seragem, que está um pouquinho baixa. É, um pouco, mas não tanto. Eu posso fixar esse barote aqui? Não. Por que não posso fixar? Porque se você pegar uma vaca bem grandona, tipo essa daqui, ó. Essa daqui deve estar pesando seus 750 quilos tranquilamente. Ela é um pouco maior que a média. Ela vai chegar aqui, ela vai pegar e vai erguer esse palanque mais ou menos uns 15, 20 centímetros. Se você fixar ele ao ponto de não, dele não se mexer, essa vaca vai poder se machucar com o tempo. Então ela vai se machucar em cima ou coisa. Pode se machucar uma perna. Você machucar em cima ali, onde bate aqui debaixo. Então vai ser bem ruim pra vaca. Então o ideal é você deixar ele frouxo. Porque quando ela levanta, ela levanta isso daqui, né. Eu não estou conseguindo levantar, porque está bem no meio do palanque. Mas em todos os casos, tem que deixar frouxo. Porque quando a vaca bater aqui embaixo, você... Isso aqui CD tem um jogo pra ela não se machucar. Tanto pra não machucar a vaca, tanto pra não arrancar fora aqui as coisas. Olha aqui, ó. Foi feito com tábua de nó, então eu tive que colocar um pouquinho de prego pra reforçar. Esse aqui foi o induzeiro das minhas camas, ó. Essa aqui que não tem nó. Na verdade, tem um aqui, ó. Essa aqui que não tem nó, não estourou. Aquela lá que tinha um nó bem lá no imenso, estourou. As tábua de baixo, nenhuma estoura, porque não tem nó. Que é outro tipo de madeira. Já as tábua de cima, tem bastantinha que tem esses nó aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo. Eu acho que vocês estão vendo. Eu não estou vendo, porque está batendo só na minha cara. Mas em todos os casos, se for fazer, não faça com tábua de nó. Porque senão estoura. É, acho que era isso a dica principal disso aqui. Era mais falar sobre o limitador. Ah, isso aqui também, ó. Se hoje fosse fazer sobre as camas, eu teria feito um pouquinho mais pra fora esse aqui. Esse aqui de baixo também. Eu teria feito um pouco mais pra cá. Ele ficou muito recuado. O meu deve dar mais ou menos uns. Um metro de recuo entre aqui e aqui, eu teria feito menos. Acho que era isso o vídeo de hoje. Não tem mais muito o que dizer, não. Porque hoje era um vídeo só pra falar sobre esse limitador aqui. E aqui tá as vaquinhas aproveitando o vento, ó. Eu vou reforçar mais uma vez isso aqui. Ventilação e aspersão é importante pra baixar a temperatura das vacas. Atrapalhou um pouco pra gravar o vídeo? Atrapalhou. Mas deve estar audível. Vocês devem estar conseguindo escutar fácil isso daqui. Sem a ventilação e aspersão, as vacas vão se esquentar demais. Hoje vai bater 30 graus de tarde. Se eu deixar as vacas aqui embaixo, vai bater uns 35 graus. Pra mais. Só por causa do calor que elas eliminam. Então, é importante ter os ventiladores aí, aspersão, pra refrescar essas vacas. Vaca de leite no máximo 20 graus, holandês. Passou de 20 graus, acontece com um azeito no piso. Deixa eu mostrar essa preta aqui. Essa preta aqui, ela deita no piso de vez em quando. Quando é quente. Aqui, ó. Ontem ela deitou no piso. Por quê? Porque foi... Terminando... Acho que foi de manhã cedo. Foi demorado um pouco pra ligar. Ela deitou no piso porque ela tava com calor. E quando tá fresco, ela deita nas camas normais. É, acho que era isso. Tchau pra vocês.